Meus cumprimentos a todos os que se unem nesta nossa situação Forçadamente virtual nesse período de quarentena E que vamos aqui com certas dificuldades de transmissão O que mais põe à vista a importância do trabalho técnico realizado Também pela equipe da TV Registradores, da Arisp, equipe técnica administrativa Mas vamos transmitindo aqui como é possível Eu peço desculpas pelas condições menos favoráveis aqui da gravação Quero cumprimentar, e assim eu faço com muita satisfação O doutor Claudiano Galeardo, presidente da Arisp E o doutor José Renato Nalini, reitor da Uniregistral Cumprimentar a todo o nosso público pela via eletrônica Dá-nos um certo conforto Essa possibilidade de pelo menos manter um contato ainda que virtual Com a nossa gente Não é num momento difícil pelo qual estamos passando Nossa aula de hoje é a nossa posição Mais uma vez em termos de notas, comentários, glosas A textos previamente publicados na base de dados do EAD Aliás, eu conclamo a todos que se cadastrem nessa base de dados É importante para a Uniregistral Até para cumprir requisitos A fim de que o MEC autorize a perseguida instituição De um curso de pós-graduação aqui na nossa Uniregistral Aqui se tem devotado o desembargador Nali Mas então a situação de hoje diz respeito ao número 183 do texto Já são 183 semanas de exposição Acerca do direito registral E nós estamos tratando aqui da locação E ao fazê-lo, hoje vamos cuidar especificamente Dos tipos de locação, mais exatamente do seu objeto Seu objeto material Bem como também de uma questão muito interessante Do ponto de vista de registro Primeiro O fato de O registro cobrir toda a área da locação Em qualquer do seu tipo E finalmente discutiram uma coisa muito interessante Relativa ao relacionamento Entre a locação de imóveis e o princípio da continuidade Melhor chamaria O princípio da consecutividade Então vamos lá São três Isso é clássico na doutrina relativa à locação E já nos vem do direito romano São três os tipos de locação Segundo determinado critério Que nós vamos aqui considerar O senhor sabe que Toda divisão Supõe um critério Podemos dividir de acordo com Com variados critérios Classificar um termo, uma realidade De conformidade com vários critérios Entre os quais aqui está O O do objeto material Aqui a nossa classificação Dará pelo objeto material Então nós temos três tipos de locação A locação de coisa Que pode ser móvel Ou imóvel Não importa É coisa A locação de obra E a locação de serviço Nós podemos, portanto Locar serviço Locar obra Locar coisa Esses tipos De locação Tipos locatícios Já eram Como eu disse há pouco Conhecidos no direito romano E ali se falava, portanto Na locatio Conductio rei A locação De coisas Tanto móviles Como imóviles Portanto Locatio Conductio rei Falamos agora em português Móveis ou imóveis A locatio Conductio Operis Portanto A locação De uma obra E a locatio Conductio Operarum De serviços No plural Operarum Então nós temos já No direito romano Essa caracterização Do Que se encontra Nos tempos contemporâneos O direito contemporâneo É uma Uma continuação Nem sempre das mais felizes É preciso que se diga Mas é uma continuação Em grande medida Do direito romano Deve muitíssimo O direito romano A lei Que hoje vigora no Brasil De registros públicos Desde 1º de janeiro De 1976 A nossa lei Serviu em 15 De dezembro De 73 Abrange Nós já Já havíamos visto isto E aqui vamos reiterá-lo Para ter uma visão De conjunto A possibilidade De inscrição De todos esses tipos De contrato De pacto Ou ajuste De locação Então Primeiramente Alocácio Conduxo Operaram Ou seja Falando aqui Em português Em vernáculo A locação De serviços Ela É Suscetível De inscrição No ofício De títulos De documentos Portanto A locação De serviços É registrada Isso está previsto No item 4º Do artigo 129 Da lei De registros públicos Que se refere Vou ler aqui Exatamente A expressão Se refere Contratos De locação De serviços Não atribuídos A outras repartições O registro de documentos Costuma ter Essa amplíssima competência Residuária Eu queria lembrar Que lá pelos anos 80 O grande registrador De títulos de documentos Aqui de São Paulo Estimado José Maria Siviero Era um batalhador Em indicar As muitas competências Ou atribuições Residuais Que cabiam O ofício De documentos Exatamente Baseado nisso Contratos De locação De serviços Não atribuídos A outras repartições Inscrições Não atribuídas A outros ofícios Etc Portanto A ressalva Entretanto É Se diz aqui Relativamente Às outras repartições Sobretudo Corre Ou talvez Especificamente Corre a conta Dos contratos De trabalho Os contratos Laborais Que são regidos No Brasil Pela consolidação Da lei do trabalho E de outros específicos Contratos De prestação De serviços Por exemplo Aqueles que são Submetidos Desinscrição No Instituto Nacional Da propriedade Industrial Então Realmente Alguns contratos Devem ser Registrados lá O artigo 211 Da lei 9.279 De 1996 Que se refere Aos Aos temas Da propriedade Industrial Diz o seguinte O INPI Instituto Nacional Da propriedade Industrial Fará O registro Dos contratos Que impliquem Transferência De tecnologia Contratos De franquias Similares Para produzirem Efeitos Em relação A terceira Portanto A lei De registro Dos públicos Ressalvou A possibilidade De inscrever-se A algum Contrato De locação De serviço Fora do Ofício De documentos Lembremos Que É verdade Que o Artigo 236 Diz Que são São Da competência De registros Cuja fé Pública Lhe seja Delegada Pelo poder Público A prática Dos atos Correspondentes Mas A lei De registros Públicos É sabido Não cuida De todos Os registros Não cuida De todos Os registros Daí O problema É que Muitas vezes Tem havido O que se chama De fuga Ou dispersão De atos Registrais Por outras Entidades Que não Os quatro Ofícios Mais comumente Reconhecidos No âmbito Dos registros Públicos Quais sejam Registro civil Das pessoas Naturais Registro civil Das pessoas Jurídicas Registro de documentos E registro de imóveis Segundo Também se refere A locatio Conductio Operis Locatio Conductio Operis Antes era Locatio Conductio Operarum Aqui é O que se tem Por objeto material É o opus Ou seja O resultado Lá no serviço O que tem Por objeto material É As opere Ou seja As obras Os serviços A atividade De obra Então para escondir Aqui a extensão Do disposto Nesse mesmo Item Tem quarto Que eu referi Do artigo 129 Da lei de registros Públicos Mas ainda que assim Não se entendesse Ou seja Que nós não pudéssemos Utilizar aqui A ideia Da inscrição Da locatio Conductio Conductio Operis Para o Tito De documentos Caberia Invocar Um preceito Ainda da lei de registros Públicos Do artigo 127 O parágrafo único Do artigo 127 Que diz o seguinte Caberá O registro De tito De documentos A realização De quaisquer Registros Não atribuídos Expressamente A outro ofício E portanto Como O registro Da locatio Conductio Operis Ou seja A locação De obras Não Não se atribui Por lei A nenhum Outro registro Ela Por força Desse dispositivo Do parágrafo único Do artigo 127 Que é exatamente O que mais consagra Esse caráter residual Dos títulos documentos E aí está a sua importância O registro documento Tem sobretudo Importância Por esse caráter residual Para esse ofício Tito documento Então Acorrem os contratos De locação De obra Por fim O que mais nos interessa Aqui tratando Do registro de imóveis Nós temos A locatio Conductio Rei Locação De coisa Que pode registrar Agora Se se tratar De resmóbilis Ou seja De coisa Móvel Vai registrar-se No cartório De títulos documentos Por força de qual previsão? Parágrafo único Do 127 Aquele que Atribui O resíduo Registrável Ao títulos documentos Cuidando-se de imóvel Bom Agora nós temos Tanto Acabimento De registrar-se No ofício predial Está previsto Número 3 Do inciso 1 Do artigo 167 Da lei De c.b. 15 E oitavo Da lei brasileira 8.245 De 1991 Que é a lei Que trata Da locação De imóvel Atenção para essa lei É importante Ela vai ter Uma ressonância Muito interessante Na prática Do registro também E poderá também Registrar Se esses documentos Nós vamos ver lá O item 1º Do 129 Da lei De 2015 Prevê essa hipótese Para Ao menos Fim de conservação Para não discutir Admite-se o registro Aqui não é tema De entrarmos Nessa análise Mais fecunda Mas ali pode Registrar-se para Fins de conservação De acordo com o inciso 7º do artigo 127 Da mesma lei De registro público E além do registro Estamos falando aqui Do registro Em sentido estrito Cabe ainda A verbação No registro de imóvel A verba Essa locação De coisa Predial De coisa imóvel De imóvel No ofício imobiliário No registro predial De acordo com o que prevê O Número 16 Do inciso 2º Do artigo 167 Da lei de registro público Para dar Viabilidade Para permitir O exercício Do direito de preferência Então aqui Cabe a verbação Para admitir Esse direito de preferência Muito bem Vamos avançar agora Um pouco Para tocar Um assunto Que interessa Considerar Com bastante cuidado Que é A relação Entre A lei Específica Do registro de imóveis Que é Uma parte importante Talvez a maior parte Da lei De registros públicos Ao menos Quantitativamente Eu não quero Com isso Diminuir a importância Dos demais registros E outras legislações Legislação Civil Para não mencionar Legislação processual Legislação penal Etc Legislação civil Em particular O código civil E a lei 8.245 De 1991 Que é a chamada Lei do inquilinato A lei geral Das locações A lei das locações O artigo 2036 Do código civil Diz isto A locação De prédio urbano Que seja sujeita A lei especial Por esta Continua a ser regida E os imóveis rurais Devem observar A disciplina Do estatuto da terra Que é a lei 4.204 De 30 de novembro De 1964 Então aqui nós temos Duas considerações A fazer Primeiro Que a locação Do prédio urbano Regida Por lei especial Continua Sob a regência Dela E os imóveis Rurais Passam a ter A sua regência Mantida Pelo estatuto Da terra De tal Só que o código civil Não tem Interferência Para Enquanto Norma geral Intervir E suprimir A aplicação Seja da lei 8.245 Que é anterior Ao código civil Que é Nosso código civil É de 2002 Essa lei 8.245 É de 1991 Seja Para Afastar A aplicação Do estatuto Da terra Que é de 1964 E de modo Subsidiário Isso não impede O subsídio Do código civil No caso Do estatuto Da terra Deve Estimar-se O que dispõe O parágrafo 9º Do artigo 92 Ou seja Quantos imóveis Rurais Abra o ato Para a solução Dos casos Omissos Na presente lei Ou seja No estatuto Da terra Prevalecerá O disposto No código civil Ou seja Havendo lacuna Relativamente Aos imóveis Rurais Lacuna No estatuto Da terra Aplica-se De maneira Subsidiária Para Comatar Essas lacunas O disposto No código civil E aplica-se Por força Do parágrafo 9º Do artigo 92 Do mesmo Estatuto Da terra Então Em relação Estatuto Da terra Nós temos Essa possibilidade De aplicar Não só O mesmo Estatuto Mas também O código civil De maneira Subsidiária Bom Voltamos agora Os imóveis Urbanos É Normativa Especial Como vimos A lei 8.245 De 1991 Que aqui no Brasil Nós vamos encontrar A solução De direito Posto Para Uma série De questões Relativas Ao Registro E em particular Uma que eu vou Aqui tratar Mais Mais pontualmente Que envolve Um Um problema Que No plano teórico É É muito discutível Que o Brasil Deu Normativamente Uma solução Para isso Se não inteiramente Como veremos Há ainda Um problema A discutir Mas há uma solução Normativa Para o Brasil Que enfim Resolve Uma discussão Teórica Muito interessante Em síntese Suposto Volto a dizer Que a matéria É muito Controleta Suposto Que o direito Substantivo Não proíba Que se dê Locação Em coisas Alheias Há autores Que entendem Que isso não é possível Que haveria necessidade De De ser dono Para dar a coisa Em locação Ou Que isso tivesse previsto Especificamente em lei Ou seja Não seria Próprio da locação Admitir-se Que sem Prova adequada Da aposta jurídica Dominial Alguém desse a coisa Em locação Salvo se a lei O previste Essa questão Outros entendem Que basta Que a lei Não vede Para que já Esteja autorizada E isso inclui Naturalmente Essas coisas Alheias Que eu Me referi Inclui Os imóveis Naturalmente Então cabe aqui Investigar Esse é o tema Se os registros Correspondentes A uma locação De coisa alheia Atenção Temos aqui Um imóvel O imóvel é de tício E aparece um contrato De locação Sem prônia Dando imóvel E locação Em favor De caio Se eles devem Uma observância Ao trato consecutivo O mal designado Princípio Da continuidade Muito bom Então vamos ver Qual é o caso Concreto E antes de entrar No caso concreto Eu queria chamar A atenção Pronto A realidade Vai nos dando Um material de experiência Notável Bem Qual é a pergunta Nós temos Imóvel Um titular Registral Legitimado Tabular O imóvel Está lá O nome De alguém Já disse Apocitício E aparece No cartório Um contrato Em que a locadora É de semprônia E o locatário Cai Então o tício Não participa Desse contrato O que é fazer? Antes de nós Tentarmos responder isso Já colocando Primeiramente A questão teórica E discussão E depois Descendendo disto Até o tema Concreto Do ordenamento jurídico Nacional Eu queria observar Aqui uma situação De fato Que ocorreu Quando eu era juiz Na querida comarca De Guarulhos Eu estive por lá Na vara cível Na sexta vara cível Que eu tive a ocasião De instalar Instalei a sexta vara cível Em mil novecentos e oitenta e dois Princípio de oitenta e dois E Ela é Instalar Instalar Só em meados Mas eu fui pra lá Como juiz Da sexta vara cível Já em princípio de oitenta e dois E aí começou A ocorrer o seguinte Contratos De locação Firmados Por alguém Com Com um determinado inquilino Ação de despejo Por falta de pagamento O inquilino Não contestava Nem empurgava a mora O Locador Entrava com pedido De emissão na posse Muitas vezes Ou De imediato Queria prolação de sentença Alguma coisa do gênero Quando eu Comecei a notar Porque As coisas chegam Ao conhecimento Do juiz A realidade Está passando Fora do forno Porque Frequentemente Esse é um problema Que as pessoas Precisam entender O juiz está dentro De uma sala Dentro de um gabinete Dentro de uma sala De audiência E os fatos Estão Transcorrendo Lá fora E o juiz Nem sempre tem ciência Inteira Da realidade Essa ciência Que vem no processo É a ciência Que se dá Por documentos Por perícias Por testemunhos Etc Nem sempre vê Essa realidade Então Veio a notícia De que Estava ocorrendo o seguinte Alguém Passava Pela cidade E verificava Casas Que estavam Vazias Ou porque O dono Havia saído Algum tempo Ou porque Estava mesmo Fechada Depois de um De uma locação Terminada Que não teve Prosseguimento Etc E ele então Simulava Um contrato De locação E Entrava em juízo Com esse contrato Simulado Para tentar Obter a posse Obtida a posse Com base Num título Judicial Título de admissão De posse Ou uma sentença De despejo Ele Realmente Tomava a posse Do imóvel E é verdade Que o dono Quando despertasse Para a coisa Poderia tentar Ou uma reintegração De posse Ou uma reivindicação Não importa Que discutir Qual seria melhor Mas imaginem Que tipo De dificuldade Ele teria Por quanto tempo Teria que disputar O imóvel Com tantas Possibilidades De recurso Tendo em vista Que o possuidor Estava na posse De um título Judicial Entrer na posse Desse imóvel Com base Num título Judicial Como ia ser isso Então quando Eu me dei Conta desse problema Eu Passei a exigir Assim que entrasse O Entrava Uma ação Despejo Que se juntasse Cópia Certidão de matrícula Atualizada De imóvel Certidão De sua transcrição Naturalmente Começaram a agravar Da minha decisão Agravar O fundamento Do agravar Era muito interessante No direito brasileiro É possível Dar o imóvel Em locação Sem ser proprietário Então Num primeiro momento O tribunal Via aquilo Como realmente Esse juiz Está causando problema Está ligando Limitando a locação Ao proprietário Eu não estava dizendo isso E aí eu informava No agravar Naquele tempo O agravar Se formava Perante o juiz De primeiro grau Isso me dava A chance De poder sustentar As razões Da minha decisão Então Aí eu sustentava Dizia Não O problema Não é De dizer Que o proprietário Possa dar Só ele Possa dar Imóvel em locação Mas sim Que quem dê O imóvel em locação Seja autorizado Tem a posse jurídica Se não é o proprietário Eu quero saber Qual é a posse Qual é o título Para quem é dado em locação Aí o tribunal Começou a manter Essas minhas decisões Isso acabou Se tornando pacificado E felizmente Se evitou Aquele verdadeiro Verdadeira fraude Vamos dizer Aí um malabarismo Que envolvia O judiciário Que desconhecia Exatamente A realidade externa E envolve Esse tema Que nós estamos cuidando Aqui Portanto Vamos aqui Do ponto de vista teórico Esse gênero De debate Não é novo Eu aqui Menciono Uma obra Muito interessante Que olha Já em 1986 É um opúsculo Bem Valioso De ler-se De um autor português Chamado Jorge de Seabra Magalhães Ele escreveu Então um livrinho Chamado O Registo Das Ações Registro das Ações Salvo engano É um Opúsculo Editado Pela Almedina Ele então Já Em 1986 Havia Suscitado Um tema É impertinente Dizia ele Observar-se Quanto a inscrição Do Registro das Ações Nós também Está tratando de outro assunto E esse Registro das Ações Guarda Similitude com Averbações Previstas No Código Brasileiro De Processo Civil Por exemplo 828 844 8868 Parágrafo 1º Que fala Em várias Averbações Que tem esse mesmo caráter Do Registro da Ação E sobretudo Claro Corresponde ao nosso Próprio Registro da Citação Em Ações Reais Ou Pessoais Reimpersecutórias Matéria do item 21 Do inciso 1º Do artigo 67 Da lei de 10015 Bom Reitero aqui Diz ele Ceaba Magalhães Que é inconveniente A observação Para registrar Em suas ações Dos critérios Da consecutividade Ou da continuidade Ou seja Não há conveniência Em observar Se a continuidade Ou consecutividade Ou seja Nós devemos registrar As ações Que tenham por objeto Sejam elas No nosso caso Reais Repersecutórias Ou pessoais Repersecutórias Independentemente De a ação Ter sido movida Contra o proprietário tabular A questão da consecutividade Não se põe No caso Do Registro das Ações Que tem em vista Sobretudo O objeto O imóvel Suposto que As ações Têm essa natureza Repersecutor Mas Também No plano Eminentemente teórico A questão Deve ser considerada No nosso capítulo Como Suscetível De Como digo aqui Negligenciar-se Passar por cima Porque nós teríamos Que imaginar Então aqui Sobre a possibilidade De as vocações Serem inscritíveis Com independência Da participação Contratual Do dono de imóvel E em princípio Isto é possível A não ser que a lei Atenção para isso A não ser que a lei Faça E no nosso caso Fez A não ser que a lei Faça Alguma restrição Em princípio É possível Registrar-se A locação Ainda que o proprietário Do imóvel Não seja Não esteja Num dos polos Da relação Locatística No nosso caso Não como veremos A diária Estamos discutindo aqui Academicamente Teoricamente Um plano pois Que não depende Do condicionamento Externo Portanto Dali Eu chamo a retenção Desse grande autor Brasileiro Que foi Carvalho de Mendonça Que falando Da locação Predial Diz que podem Contratá-la Ou seja Podem participar Da relação Locatística No polo ativo Ou seja No aspecto ativo O proprietário Do imóvel Claro O simples Possuidor do prédio Claro Composta jurídica O mandatário Desde que munido De poderes De administração O tutor Do proprietário Do imóvel O curador Do mesmo proprietário O administrador Dos bens De ausentes O credor Do frutuário O credor Anticrépio O enfiteuta E o locatário Quando autorizado A sublocar Ou seja Aí está uma série De pessoas Que podem ocupar O polo ativo Do contato De locação Além do próprio Dono do imóvel Dono tabular Do imóvel Bom Contra Contra a exceção Eventual De observância Da continuidade Ou trato consecutivo Como a mim Me parece melhor Para o registro De locação Com cláusula De vigência Cláusula de vigência Poderia aqui Impugnar-se Dizendo-se Que essa clausulação Esta cláusula De vigência Se viesse A ser ajustada Com locador Não proprietário Do imóvel Com alguém Que não fosse Proprietário Do imóvel Levaria A um estorvo A um obstáculo Manifesto A fluidez Dominal Claro Iria embaraçar O fluxo Do domínio E isso Iria interferir No preço mesmo Da alienação Portanto É um prejuízo De natureza econômica Manifesto Mas essa objeção Eu digo Pode superar-se Com o mero consentimento Do proprietário Nada impede Que o Antes ou depois Da celebração Do ajuste O proprietário Consinta Em que se pratique O ato de inscrição No resíduo de imóvel Na mesma linha Alguém poderá Acenar Algum obstáculo Com a ideia De um direito De preferência Aquisitiva Constituído Em favor Do locatário À margem Da vontade Do dono Do imóvel Que não tenha Participado Do contrato De locação Então o locatário Adquire uma preferência Aquisitiva Sem que o dono Do imóvel Tenha participado Do contrato Aqui já não se trata Portanto Da cláusula de vigência Mas de preferência Aqui o problema É de menor repercussão Porque essa preferência Do locatário Não é contratual Ela é legal E por isso Poderia Igualmente Admitir-se Não for a isto Que eu já mencionei Que seria bastante O fato Que a preferência É legal Que o proprietário Consentisse Com essa preferência Antes mesmo Da inscrição Convinha Pois Uma solução Determinativa Ou seja De direito oposto Que o legislador Prudencialmente Considerando as circunstâncias De lugar De tempo De costume Sobretudo de costume Da população Tratasse de Resolver Teoricamente Se ia num sentido Ou outro Se ia admitir Esse registro Se não ia admitir Em caso algum Se ia admitir Com alguma Providência adicional E essa solução Veio para o direito Brasileiro Com a lei 8.245 De 1991 Eu quero chamar Atenção Para o fato De que antes Dessa lei Eu entendia Que era Inteiramente possível O registro Do contrato De locação Firmado Por terceiro Não proprietário Do imóvel Com um inquilino Desde que se provasse Nem era o consentimento No registro Não Eu queria Que se provasse A posse jurídica Do locador Uma vez Que se provasse Que ele tinha Uma posse jurídica Ou Tivesse outra Das condições Para titulação Ativa Ser tutor Do proprietário Curador Eu entendia Que já estava Demitido O registro O registro Precisava Pedir Quando Houve essa Apresentação Desse contato De locação Firmado Entre terceiro E inquilino Ele exigia Prova Adicional Relativa A legitimidade Do locador Provada Essa legitimidade Ele fazia o registro Guardava ali A documentação Probatória Dessa posse Dessa situação jurídica Dessa legitimação Pronto Estava resolvido O problema Depois da lei 8.245 A situação mudou Adotada já Uma solução Determinativa Uma resposta Determinativa Pelo legislador Já não se punha Problema Só teórico Só genérico Abstrato Já estava Circunstancialmente Condicionado A uma solução Própria Do direito brasileiro O artigo 81 Da lei 8.245 Além de acrescentar No inciso Primeiro Do artigo 167 Da lei 5.015 A previsão Do averbamento Aspas Do contrato De locação Para fins De exercício Do direito De preferência Foi acrescento Da lei 8.245 Incluiu No artigo 169 Desta mesma Lei 6.015 Um inciso O inciso Terceiro Que diz o seguinte Vejam aqui O registro Previsto No número 3 Do inciso Primeiro Do artigo 167 E a averbação Prevista No número 16 Do inciso Segundo Do artigo 67 Serão Efetuados No cartório Onde o imóvel Esteja matriculado Ou transcrito Se ainda É por competente Claro Mediante Apresentação De qualquer Das vias Do contrato Apresenta Uma das vias Do contrato Assinado Pelas partes E subscrito Por duas testemunhas Ótimo Agora vem a parte Que nos interessa Bastando a coincidência Entre o nome De um dos proprietários E o locador Então Agora vejam A exigência De que Um Só possa registrar Sim Atenção Um contrato Observada Em parte Como veremos Essa continuidade O problema Não está Todo resolvido O que nós Já sabemos Aqui negativamente É que um terceiro Que não seja Proprietário Não pode ser O locador De um imóvel Registrável Não quer dizer Que ele não possa Dar o imóvel De locação Pode sim Não está Proibido Isso Só não é Possível Registrar O contrato Porque Não é Um dos proprietários De imóvel Se houver Um proprietário De imóvel Basta que seja Um O contrato É registrado Então O locador Há de ser Necessariamente Um dos proprietários De imóvel De acordo Com a lei Isso Solve O nosso Problema Muito bem Então Concluindo Não há no direito Brasileiro atual A possibilidade De registrar Seu averbar Contrato De locação Do qual Não participe Ao menos Um dos Com proprietários De imóvel Soluciona-se Pois Volto a dizer Aqui Em parte A discussão Sobre a observância Do trato consecutivo Mas isso Não se resolve Por inteiro Atenção Uma vez Que permanece Alguma sorte De ladeamento De marginação De contorno Da continuidade Ou consecutividade Por quê? Porque a lei Admite que uma inscrição Relativa a imóvel Com legitimação plural De domínio Quer dizer Imóvel em condomínio Em comunhão Comunhão tradicional Comunhão comum Condomínio comum Possa fazer-se Sem que todos Os disponentes Participem Do título inscritivo Aí está O imóvel Por exemplo É de propriedade De tício De bártolos E de acúrcio E só acúrcio Dá o imóvel Em locação Pode registrar E isto Esbarra Num problema De continuidade De disposição Vamos lá discutir Se isto Está bem Ou não Está mal Ou se ainda É controverso É verdade Que O artigo 1324 Do código civil Brasileiro Prevê o fato De um condomínio Administrar a coisa comum Sem oposição Dos outros Fazendo com isso Presumir a representação De todos Se eu administro Um imóvel E administrar o imóvel Pode ser Aí dar o imóvel Em locação Vamos admitir Essa hipótese Faz parte de um ato comum Não é de disponibilidade Isto leva a presumir Que todos concordam Que há representação Que eu ajo Na representação De todos Mas não é menos verdade O quanto segue Primeiro O parágrafo único Do 1314 Do código civil Diz Nenhum dos condôminos Pode alterar A destinação Da coisa comum Nem dar posse O uso Ou gozo Dela Estranhos Sem o consenso Dos outros Portanto Sozinho Um condomínio Não pode alterar A destinação Da coisa Não pode dar posse Não pode dar uso Não pode dar gozo Dela a estranhos Sem o consenso Dos outros Você tem que ver Se esse consenso Deve ser presumido Nessa hipótese De administração comum Com o amparo No artigo anterior Que eu mencionei E mais ainda É um Interessante A letra do inciso Terceiro Do 169 Não permite Posto registrador Exigir prova Do consenso Dos condôminos Quanto a investidura Da posto Por terceiro O registrador Não tem que pedir Mais isso Por quê? Porque basta Que haja um nome Seja questão Vai ser objeto só De eventual Disputa Na via judicial O que mais Pode eventualmente A minha ver Tendencialmente Ocorrer É que prevaleça O 1324 Ou seja Que a regra Do 1314 Que fala Que nenhum Dos condôminos Pode alterar A destinação De certo De nada Posto Para lá Para lá Sem o consenso Dos outros Não elimina A possibilidade De que nós Presumamos O consenso Dos demais Na forma Do 1324 É possível Possível que essa Seja a interpretação Sistemática Mais adequada A intelecção Sistemática Mais adequada Para o próprio Brasil Muito bem Terminamos então A nossa Exposição Do número 183 Do registro Sobre registros Eu Quero mais uma vez Agradecer Muitíssimo Aqueles que Nos assistem Hoje Realmente É o dia 31 De março De 2020 Eu não tenho Muita ideia De Quando será Exibido Este Talvez Dia 15 Só de abril Seja exibido Este Este vídeo Mas enfim Fica aqui A minha Saudação A minha Saudade De Reencontrar O estúdio Magnífico Lá da Unirregistral A todos Aqueles alunos Que presencialmente Vão lá Dar o seu Prestígio Honrar-me Dar muita alegria Também Com sua presença Permitir Uma relação Humana Que não É muito Simples Quando se Fala Dirigindo-se A uma Máquina Bem como Quero agradecer Portanto A todos Aqueles Além daqueles Todos Que nos Assistem Pela via Eletrônica Agradecer Muitíssimo Ao Presidente Da Arisp Doutor Fabiano Galhardo Que Teve O gesto De solidariedade Magnífico De percebendo-me Entre Os Que assim dizem Está em situação De risco Com esta Epidemia Com esta praga Ou peste Que está em curso Me tem permitido Transmitir Com meus maus modos Aqui Tudo é mais ou menos Improvisado Da minha própria casa As nossas aulas Eu queria tudo menos Perder a continuidade Dessas aulas Que nutrem Uma parte Considerável Da minha atividade Da atividade Que me faz Sobreviver muito Que é a atividade Intelectual Apesar dos meus Volto a dizer Das minhas carências Manifestas Quero também Agradecer Ao Doutor Renato Nalini Pelo Prestígio Que dá Estas nossas reuniões E mais uma vez Cumprimentar E agradecer O empenho Do pessoal técnico E administrativo Da nossa TV Registradores Unirregistral Muito bem Um bom resto De semana Para todos E se Deus quiser Nos veremos ainda Noutra semana Tchau 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 Tchau